E esse aqui é o tecladinho da Adel. Tá o joguinho da Forte, a gente tá tentando finalizar. Aqui tem umas periféricas, umas coisinhas que eu uso. Aqui é pra gravações e tal. Aqui tem um negócio de cerveja que eu nem uso também, que eu ganhei de presente. Aqui tá uma levezinha também pra ajudar na iluminação. Bom, e é praticamente isso. A TV, a TV, o modelo dela é uma Samsung 4K, 65 polegadas. E é o modelo 277-00. Tevezinha bacana aí, pra me ficar vendo as lives. E é praticamente isso. Bom, aqui tem também um projetorzinho da Xiaomi, do Ampun, 4K. Quando eu quero fazer um cineminha aqui no quarto, aqui dá pra dar uma brincada. E serve muito bem, né, fazenda? Então, uma das decorações que eu tenho aqui. Bom, vou sair de decoração, é essa daí que eu tenho de decoração. Acho muito brava essa caveira. Vindo pra cá, tem o Pantera Negra. Muito bravo também. Aqui tá um cachorrinho, que infelizmente não tá mais comigo. Ele que tem a sigla de Zeus, no Calfidote. Aqui tá alguns bonequinhos também que eu tenho. Esse aqui é pra poucos, hein? Que poucos conhecem. Os bonequinhos do Naruto, Dragon Ball. É, de filmes também. Do Ninja Cruz, da Mario. Bom, é praticamente isso, rapazes. Pra quem tava curioso aí, em querer saber do meu setup, é praticamente isso. Como é que tá uma cadeira gamer também? Esqueci de mostrar ela. É uma... Mano, eu não lembro o modelo dela. Eu acho que eu deixei salvo aqui. Calma aí, rapazes. Bom, o modelo da cadeira é esse daí, rapazes. Bom, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Espero que eu não tenha errado em muitas coisas. Ali tem uma ledzinha que eu deixo ali atrás ali pra poder... Tem uma iluminação. Tem uma iluminação aqui em cima também. Preciso arrumar aquela parede. Bom, e é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. Se você é novo no canal, mano, já se inscreve. Tentando fazer live todo dia aí de Calfidote. E pretendo fazer mais live de outros jogos também. É só vocês deixarem lá no comentário. Vem lá na live lá e comentar o que vocês acham. Vamos fazer até isso, mano. Valeu. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E é nóis. Acabou o feijão? Acabou. Quer dizer, eu comi o que tinha aí, né? Oi? Quer dizer, eu comi o que tinha aí. Porque eu comi o que... Era o que tinha aí na... O Caio? Me falou que tá esperando você fazer. Só na hora de dormir. Eu não falei que era. Aham. Eu comi o que tinha aí. 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 Eu comi. Eu comi o que tinha aí. Eu comi o que tinha aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.